Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Project Zumbot, deixa eu pausar aqui que agora o barato vai ficar louco o negócio é o seguinte né veio a neblina né eu saí na neblina é embaçado é tipo jogar à noite né na neblina são duas horas e dez da tarde eu li os dois livros tá de engenharia elétrica e de metalurgia para ver se a neblina passava mas não passou a minha fome já chegou na metade né a sede tá de boa que eu tenho água aqui ainda tá tranquilo dá para encher a garrafa eu não tô nem um pouco cansado né e dormir tudo que eu podia ter dormido só que é o seguinte é o que vai me matar agora se eu não tomar uma providência é a fome tá então eu preciso de comida urgentemente o problema é que como eu fiquei muito tempo aqui dentro é muito provável que do lado de fora estourou de zumbi porque a densidade demográfica dessa área é muito grande né então é diferente por exemplo de eu limpar que era aquela área lá em cima da base lá da parte superior é e limpar essa área aqui né dessa aqui que os zumbis ficam constantemente respawnando nessa área porque ela é uma área de alta densidade e ainda por cima nesse desafio aqui é quatro vezes a população de zumbi né então eu não tenho o que fazer tá eu não tenho como limpar essa área tá e eu preciso sair daqui o mais rápido possível só que é o seguinte é eu não tenho como sair daqui senão correndo correndo não né tipo andando né para ir sair embora daqui eu vou arriscar tá passar naquela casa que eu deixei a porta aberta no episódio passado correr da cozinha ver o que eu consigo pegar lá na cozinha da casa e vazar daqui eu sei que aqui nessa região aqui tem livro de pesca tem tudo mas não vai ter jeito mano não vai ter jeito tá e aí qual que é a minha ideia a minha ideia é correr em direção aos postos de combustível de preferência que tem lá na ponta da como é que é o nome lá na ponta do do de mudraut né lá no outro na outra ponta porque porque lá a densidade demográfica é baixa né então lá vai ter bem menos zumbi vai ser fácil limpar e lá vai ter uma quantidade é considerável de comida lá naquela área lá para a gente pegar né então e talvez tenha carros por lá também quem sabe tá então sem mais delongas vamos lá a ideia é essa vambora e aí 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 boa essa foi intensa falar para vocês que foi olha acho que esse aqui tá que tá sendo o episódio mais tenso desde aquele primeiro lá né que eu consegui passar né vivo o primeiro mas eu atravessei mudraut durante a neblina e depois ainda anoiteceu são quatro horas da manhã ainda bem que eu consegui pegar uma comidinha lá no meio do caminho senão agora eu estaria no na pendura ali da fome né já estaria na pendura da fome água eu tinha água eu tava sossegado eu sabia que o problema era fome e mesmo assim ainda deu uma travadinha lá não sei se deu para ver no time lapse mas na hora de sair da casa de uma travadinha lá quase que eu me lasquei mas eu deu bom deu bom o problema foi quando ficou foi quando anoiteceu quando anoiteceu ficou realmente tenso mano quando anoiteceu foi praticamente aqui foi 50 minutos de matando zumbi né matando entre aspas né queimando zumbi foi a noite do expurgo essa aqui poderia se dizer assim são quatro da manhã já já começa a amanhecer e vamos lutear essa bagaça aí né deixa eu afastar a câmera aqui tem vários carros aqui em volta achei muito interessante isso deixa eu só ver como é que tá aqui a situação em volta ok tá tá tudo tranquilo vamos lá vamos iniciar aqui o processo ó bomba de combustível tá aqui já no esquema tem zumbi zumbi aqui dentro eu deu uns berro né vocês viram dando uns berro na frente do daqui do posto de combustível porque que eu não passei em aqui embaixo aqui do posto de combustível porque tem telhado tá onde tem telhado pega fogo também e depois o fogo alastra então tem que tomar cuidado vamos lá gente por favor bom comida eu sei que vai ter um monte comida eu tô tranquilo peraí deixa eu habilitar aqui vamos fechar a porta eu acho que seria muito mais inteligente da minha parte é dormir né dormir procurar um lugarzinho aqui bem aconchegante não vou nem olhar nada tem zumbi aqui tá fechado vamos ver ok é um depósito fecha aqui fechei nossa cheio de coisa nossa aí agora assim algo que eu vou fazer agora comer tudo come 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 arregaça eu não vou nem olhar o que que é só vou comer meu amigo refrigerante deixa aí vai comendo vai comendo doce tudo come tudo é não tá podre não né não não tá não come como chiclete como tudo meu amigo você tá liberado hoje hoje é o dia do lixo nossa que delícia que tem mais aqui de bom mais mapas galão de combustível vazio mapa de rosewood combustível vazio luz viu tá vamos dormir para amanhecer tem que dormir no chão mas não tem jeito será que não tem uma cadeirinha aqui nada não vou arriscar não vou dormir no chão eu vou eu não vai dar muito bom dormir no chão mas eu quero pelo menos amanheça quero que pelo menos amanheça vamos lá ó a temperatura subiu de volta lá volta de novo tudo cansaço ó puto olha aqui arriscado mantinha uma saída aqui ó ai se o zumbi derruba essa porta tinha morrido agora mano tô coçando a cabeça nesse momento para quem não tá vendo né eu estou nesse momento coçando a cabeça caramba velho tá bom beleza essa aqui é uma por que que eu não fiquei no primeiro post deixa eu pausar aqui por que que eu não fiquei no primeiro posto de combustível aquele que eu passei vocês viram tanto de zumbi que tinha lá aquilo é uma área extremamente densa população populacionalmente então sem condições nenhuma de ficar por lá eu resolvi mesmo vir para cá até mesmo porque tem um bar descendo aqui essa rua aqui né então pode ser que de bom aqui hoje nesse episódio aqui vamos lá vamos soltar pausa e vamos lutear a bagaça toa que delícia tudo cheio as prateleira aqui deve ser o banheiro né vamos lá na manhã ok tem o que aqui outra saída certo tá tá tranquilão aqui né encher aqui a garrafinha d'água mano tô respirando aliviado nesse momento como tá não precisa lavar nada dá para usar o mictório para lavar não né não é muito nojento a privada até vai mas o mictório não tem condições é porque a privada ele usa a caixa acoplada né ele não usa a água da privada ok aí a privada é que essa essa privada não tem a caixa acoplada né vamos ser sincero aí tô tentando defender aqui mas ficou difícil agora vamos lá vamos para parte que interessa uma parte legal e que nós temos aqui de bom revista de eletrônica vou sair lendo tudo agora tá vou sair lendo tudo agora acelera lê também automotivo modelo popular eu tô precisando para aprender a mexer com carro populares e vai mandando para o chão próxima que nós temos aqui revista de pesca pode ler o que eu aprendi aqui nessa revista é extrair arame tá bom o outro é uma revista mas eu não vou ler revista não preciso disso jornal também não preciso revista de culinária e que que eu vou aprender com essa revista de culinária fazer massa de pão fazer biscoito e fazer pizza muito bom hein caramba mano porra faz tempo que eu tô querendo chegar aqui analgésico venha no chão tem as coisas que eu mesmo joguei refrigerante poderia beber já esse refrigerante né fome menos 8 sede menos 60 eita eu vou beber tô nem aí tô aqui igual pinto no lixo agora tome vamos lá prateleira lenço esterilizado é pesado band-aid não preciso nada nessa prateleira e aqui as as prateleiras de trás né que eu já peguei mais lenço refrigerante salgadinho boa leve e dá bastante caloria fala nisso quanto quanto eu tô de peso tô com 79 quilos ou né engordando 404 zumbis 29 dias 29 dias então isso quer dizer que eu cheguei a um quinto né do da como é que é o nome na verdade são 30 dias né eu cheguei aí a um quinto do da redução de pânico né porque são 150 dias são cinco meses então um mês é um quinto né da redução de pânico por tempo de jogo então já melhorou a gente minha calça situação que tá de ensanguentada eu acho que vale a pena lavar as roupas eu tenho bastante água aqui vamos despausar o jogo aqui vamos aproveitar esse momento de relaxamento momento momento de tranquilidade né e vamos lavar eu tô eu mesmo ensanguentado como tá vou me lavar acelera é provável que eu vou ficar dois dias aqui tá nossa gastei toda água já lavar a calça né tá noventa e sete por cento ensanguentada que mais que tá ensanguentado a bota o que mais o capacete é já não dá acabou a água aqui e cadê lavar aqui o capacete que mais consta como ensanguentado o meu colete jaqueta e a luva lavar o colete lavar a jaqueta e lavar a luva pronto com isso eu lavei tudo que tava ensanguentado o resto só tá sujo beleza agora eu posso dar uma pitada ufa que alívio dá para tomar até um antidepressivo né acelera aí boa vamos lá vamos voltar para o luteamento vamos lá aqui já era tá faltando comida aqui né achei que tinha mais comida aqui alcaçuz isso aqui tá comer direto logo refrigerante a gente mata muito a sede né mas a fome não que mais que tem aqui de comer caramba achei que ia ter mais comida que só tem doce fome menos 10 tá isso aqui vai ser para hora de emergência gente cadê a comida garrafa de água refrigerante o gerente é pesado para cacete 300 gramas garrafa d'água caixa eletrônico acabou mano não tinha nada eu fiquei com 5 mais 20 28 29 do chiclete 39 desse bom caramba mano deu ruim eu achei que ia ter muito mais comida as prateleiras tava cheia eu achei que ia tá lotado de salgadinho opa chave do chave do chave na ala vem para cá também ok eu consigo desmontar eu consigo desmontar a máquina de refrigerante ó quanto tempo eu vou gastar é demorado hein é demorado mas vai me dar bastante xp é não consegui nada desmontar a máquina de refrigerante não consegui nada também o garfo de jardinagem aqui também aí fica difícil né aí pesa mesmo vamos lá vamos para os outros balcões nada 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 e dinheiro no caixa eletrônico para fazer fogo mano não era isso que eu imaginava sinceramente acho que eu posso dizer que eu fui tapeado tá tem uma chance ainda nos carros lá fora vamos ver qual que é a situação dos carros duas da tarde tô muito cansado dá para dormir dentro do carro né lá de fora tá vendo a região de baixa densidade populacional isso que significa significa que mesmo enrolando em algum lugar não vai ter um respaldo tão grande assim de zumbi é claro que os zumbis vão respawnar né mas ó o pai desse aqui eu tenho a chave em só só ver se tem zumbi aqui não vamos dar uma olhada lá longe não é certo beleza lá vou adentrar no bichão aqui tá bem zoado né ok porta-mala tá destrancado vamos ver o que tem no porta-luva mais um isqueiro mais uma carteira é um isqueiro cheinho venha qualquer o botão mesmo que ver o que tem no carro é o g é o u é o u para ver o capô do carro direto mas ele tem que sair né não tem jeito 65% zero de combustível bateria 0% não adiantou nada vamos só ver o que tem no porta-mala saco e uma luna vou pegar o saco saco é importante vou pôr mais para frente eu já peguei um né eu tenho lá guardado na casa eu tenho a chave desse carro aqui também na verificada primeiro no condição geral do carro tem gasolina por favor mano me ajuda aí um de gasolina e a bateria 0% tá vamos lá deixou eu tenho minha garrafa vazia aqui eu consigo colocar a gasolina nela retirar gasolina até que enfim Marcelo urra tá bicho sofreu viu por essa gasolina aí merecida vamos ver o que tem no porta-luva e no porta-mala destranca uma lanterna e que que tem aqui putz nem para ter uma bateria né pessoas tem a bateria do carro bom tá cheio de carro ainda aqui em volta e vamos lá nossa mano com calma com calma entrei no não é errado aí porta-luva mapa de mudraut vamos ler o mapa pronto agora eu tenho mudraut inteira descoberta até que enfim né e jogar fora estrancar o porta-malas vamos ver como é que tá a condição a condição desse carro zero de combustível zero bateria tá porta-mala olha o macaco silver tape para consertar o vamos pegar uma reparada aqui no bicho duas na verdade né silver tape dá para fazer duas vezes como é que ele ficou é não consegui não rolou a reparagem macaco chave inglesa o macaco é para trocar os pneus eu vou precisar de um macaco depois mas eu tenho como carregar o macaco não tem infelizmente não vai rolar não o pesado já essa chave de fenda nem era para tá aqui coloco aqui de volta na mão esses dois carros aqui duas tranqueira joga fora garrafa de gasolina vem para não encheu toda né é um ponto de de gasolina enche 066 da garrafa tá bom agora a gente tem gasolina que se dane tem mais carro aqui como é que tá a situação aqui em volta ok ok na manhinha tá aberto tá aberto cigarro boa a chave desse carro como se né filha da mãe Riverside Louisville tá esses dois eu já tinha porta-mala tava trancado vou jogar esse mapa fora eu não vou nem ele não ia nem olhar a condição do carro né mas vou dar essa chance aí a situação para esse carro é nada de combustível bateria zero por cento né sai fora vamos ver o porta-mala tá chave de nada 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 vamos ver esse aqui ambulância fósforo obrigado bisturi luva cirúrgica nada que me interessa porta-mala tá aberto molhar a condição do carro zero de combustível bateria zero também vamos olhar o porta-mala agora eu encontro agulha de sutura né nossa bolsa de resgate 65 por cento de redução três bolsas de resgate né com uma agulha de sutura dentro é meu Deus do céu 30 dias depois eu encontro agulha de sutura opa calma aí 30 dias depois encontrei a danada essa bolsa aqui ela tem peso de 1.2 65 por cento de redução a mala de viagem qual que é o peso dela e agora ela tá pesando 6.6.77 teria que tirar todas as coisas de dentro eu não lembro o peso dessa bagaça ela é mais leve ela pesa uma ela pesa um é a bolsa de resgate pesa 1.2 e aí em termos de redução é a mesma coisa então ela é melhor mesmo é melhor equipa nas costas de volta e pega todos os itens de volta meu filho segura aqui e arrasta para a mochila assim e isso garoto muito bom aí tem aí tá aí tempo a bexiga volta desse aqui também isqueiro pode favoritar a chave do dash elite pode voltar para cá abridor de lata também pode ficar aqui tá 5 e 20 é não deu tão bom assim não viu eu sei que tem um bar aqui para baixo né disso eu tenho certeza no bar é interessante porque tem aquela quantidade absurda de cachaça né deixa eu dar uma olhada no outro depósito aqui que faltou finalizar o depósito e eu tô mais refrigerante eu não peguei os refrigerantes que eles são muito pesado agora eu já posso beber já e aí o restante fica guardadinho beleza qualquer outro refrigerante é esse aqui né aqui ó nem cabe na mochila pesa 08 isso aqui 400 calorias acho que eu vou amassar em menos doze de fome vou amassar não na hora de sair ainda com os itens aqui ó tem mais refrigerante laranja aqui vou ler esses dois mapas de luz viu provavelmente eu já li deveria ficar marcado né não isso eu não tinha lido não ok esse eu tinha e mais que tem aqui refrigerante mapa de rosewood ler ler todos esses mapas não era mancada não um galão desse de combustível cheio e mais dois mapas de luz viu revista automotiva modelo esportivo já li né não lido vamos ler beleza como eu tenho a chave do carro lá fora eu podia dormir dentro do carro é mais confortável que dormir no chão com certeza e aí pelo menos eu consigo descansar é vou dormir lá só pegar esse refrizão aqui eu vou amassar ele antes de sair hora e mais tem aqui lenço mais um refri de laranja ok e aqui tem mais um refrizinho né não água é galera não foi exatamente que eu esperava aqui não viu confesso para vocês que eu esperava um pouco mais desse posto aqui e pior que eu joguei as duas chaves no chão né mas tá destrancado o carro agora pronto certo beleza galera finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o que você me eu a gente o o o